Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gêandro aqui pra mais um vídeo no canal, no vídeo hoje pessoal estamos aqui no Project Slayers, porque hoje a gente vai tá mostrando aqui pra vocês os golpes já vazados e soltados ao público da próxima respiração que vai tá chegando ao game, a respiração das chamas, ficou curioso? Então bora que o vídeo hoje tá muito bom, bora lá. Bom pessoal, primeiramente só queria deixar um aviso rápido aqui pra quem gosta do Project Slayers aqui no canal, como vocês sabem, sempre que o jogo fica nesse momento de update, eu já trouxe vários vídeos e tal, então fica meio complicado criar conteúdo desses jogos, sabe? Até porque como vocês sabem, uma parada que eu não gosto de trazer aqui no canal é um conteúdo mais forçado e tal, até porque eu gosto de trazer o que eu gosto de assistir também, tá? Então sempre que der pra trazer um conteúdo novo, o Nubial Pro que muita gente quer ver e eu quero gravar vai ter, então peço que pra quem apoia aquele no canal e quiser ver mais, peço que por favor lembra de dar uma passada nos vídeos de outros jogos que eu trago, até porque os jogos de lá também são da hora, mas ajuda pra caramba realmente aqui no canal, ok? Então pra quem puder dar esse apoio, pode fazer isso aí que ajuda pra caramba, ok? E também comento o que você quer ver dentro do jogo, cara. Eu tô preparando já alguns vídeos, como é o caso da tier list de Demon Art, Tô preparando o Guia de Zonis, já que eu vou virar o Nii e assim por diante. Então pra quem tiver alguma outra sugestão, por favor comente que eu tô aceitando todas, tá? Lembra é da coraçãozinho, ok? E já lembra, eu vou tá passando aqui, eu já vou pro foco do vídeo, tá? A gente vai até falar um pouco mais calmo nesse vídeo, até porque são dois golpes, dá pra gente analisar e tirar algumas conclusões que a gente tava na dúvida aqui sobre essa inspiração. Mas antes, já lembra, óbvio, se tu apoia o canal, curte o conteúdo, considere deixar o seu like e compartilha esse vídeo pra geral. Se você é novo, primeiramente seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho. E obviamente, pessoal, deixa o comentário que você achou do vídeo. Tá animado pra respiração? Comenta aí, seu comentário é muito importante. Ah, Gedri, não sei o que comentar, comenta a hashtag GG, que ajuda pra caramba, ok, rapaziada? Muito obrigado e minha dicção tá terrível, tô sentindo que eu errei uma palavra ou outra aqui. Sei lá, mas bora logo pro foco do vídeo, rapaziada. Bom, pessoal, primeiramente, bora lá. É só lembrando que os dois ataques que eu vou tá mostrando nesse vídeo aqui, que um foi solto por eles mesmo, tá, o público, e o outro foi vazado, tá? Então, eu vou tá mostrando também aqui pra vocês, até porque é algo meio simples, então já dá pra te mostrar e tirar algumas conclusões e ficar mais animado pro próximo update, ok? Então bora lá, pessoal. O vídeo não vai ser tão longo, então bora logo começar a analisar cada um dos ataques. Eu vou tá analisando, pessoal, primeiramente o que foi divulgado por eles, tá? Depois a gente vai pro vazado. Mas primeiramente, bora ver o que foi divulgado por eles, né? E vai tá aí na tela agora pra vocês aí, no caso, se você tem que pique. Olhando ela, pessoal, a gente já pode ver algumas coisas. Como, por exemplo, esse golpe sendo muito parecido com o golpe da inspiração da água. Pra quem não lembra, é o seu N, né? Ele é bem parecido com o N da inspiração da água. O que dá a entender que pode sim se tratar, pessoal, do ataque que a gente vai tá ganhando enfrentando o Rengoku. Até porque, como vai ser uma inspiração, a gente pode, no caso, a gente pode supor que vai ter sim um boss que vai dropar um ataque único que você só ganha de tanto enfrentar ele. E com a sua sorte, você acaba dropando esse ataque. Possivelmente, esse ataque que eles divulgaram vai ser esse, ok? Falando um pouco dele, pessoal, a gente já pode reparar que, primeiramente, não dá dano de queimação. Analisando bem de pertinho, você pode ver que não vai dar dano algum de queimação. O único dano que dá é o de acerto, realmente. O que deixa, pelo menos, eu um pouco triste, um pouco pra baixo. Porque tudo dá pra entender, pessoal. E como a gente sabe, no jogo já tem já o efeito de queimação. A Nezuko Blue, de alguns golpes, faz isso, né? Se não me engano, não é em todos. Eu não me recordo, só pra deixar claro o que já dá pra gente falar até outra coisa depois da respiração das chamas relacionada a esses golpes, realmente. E também acontece, por exemplo, o envenenamento lá na respiração da Shinobu, né? A respiração do inseto, ok? Então, já temos demo arte e respiração que dão efeitos parecidos com o que poderia vir o das chamas. O dano de queimação, né? Só que vendo esse ataque, a gente pode ver que não tem isso, tá? Mas falando um pouco dele, eu gostei, cara. Eu realmente gostei. É um golpe bem da hora, bem bonito. Eu gostei dos efeitos mais cartunescos, o que me deixou bem alegre, cara. Porque eu realmente achei o efeito bem bonito, tá? Então tá aí na tela. Mas falando um pouco aqui do dano de queimação, rapaziada. Deixando logo o negócio claro. Eu meio que já esperava que não fosse todos os golpes que iam dar dano de queimação. Até porque, como a gente sabe, não faria sentido um golpe ou outro da Nezuko Blue, por exemplo, dar dano de queimação, enquanto outros não fizessem isso. Até porque o efeito meio que é sempre muito parecido. Então o certo seria cada um deles darem do dano de queimação. A mesma coisa acontece com a da Shinobu. Se eu não me engano, atualmente no jogo, o único jeito de você pegar e dar o dano de envenenamento é com o C. Eu não lembro ao certo se é o C, tá? Mas tem um golpe lá que dá dano de envenenamento. Eu nem me recordo se dá pra você fazer isso sem a Katana, tá? Até pra quem puder tirar essa dúvida, tira aí. Mas então isso mostra, pessoal, que nem sem... Mesmo que a respiração meio que seja das chamas, não é todos os golpes que possam estar dando dano de queimação. Então, óbvio que a gente não pode, obviamente, anular. No caso, ignorar a possibilidade dela ter um dano de queimação em algum golpe. Isso pode ocorrer ainda, tá? Só que apenas em um ou dois ataques, tá? E pode ser capaz que isso só possa funcionar com a sua Katana Nichiren que quase certeza que vai estar vindo pro game. Se não vier, vai ser mal vacilo. Então a gente acredita que possa estar vindo. Eu acredito, pelo menos, que possa estar vindo. E que se for pra vir algum golpe de queimação, vai vir um ou dois ataques, ok? Mas falando um pouco desse ataque, eu gostei dele. Realmente achei ele legal. E acho que, possivelmente, se fosse pra chutar em alguma das letras que ele seria táque, seria realmente o N, tá? Que é bem parecido, normalmente, com a respiração da água, tá? E agora, falando um pouco do golpe vazado, pessoal. Que, sim, foi vazado. Eu tive que procurar muito pra encontrar isso aqui. Então, na moral, é aquela pra dar trabalho, rapaziada. De vez em quando eu gravo esse tipo de vídeo. Porque eu tenho que ficar procurando muito. Ver se pode ou não postar. E, aparentemente, pode postar tranquilo. Então, eu vou estar soltando aqui pra vocês, ok? Mas, dando a tela pra vocês, é o golpe, rapaziada. Novamente, muito parecido com a respiração da água. Perdão, mas, cara, é parecido demais, tá? Aí na tela pra vocês, tá? Eu vou lembrar de deixar o descrédito do canal, onde eu acabei encontrando isso, tá? Então, vou lembrar de deixar aí na descrição pra vocês. Aí o canal, tudo certo? Ou o nome na tela, pra você que quiser seguir. E, cara, que da hora. Eu gostei. Eu achei, realmente, um ataque bem da hora. E, possivelmente, vai ser aquele ataque de standard combo, tá, rapaziada? Então, vai ser bem interessante. Olhando logo aqui, se a gente pegar e ver lentamente, a gente pode ver que ele mostra, no caso, uma... Meio que uma seta, né? Meio que torta, né? No caso, uma certa torta, curvada. Mostrando aí a localização onde a gente quer ir, no caso, quando a gente ativa, até onde a gente quer ir com esse ataque. Então, deve funcionar bem parecido como é com o ataque lá da respiração da água, novamente, né? Que eu esqueci o nome agora, mas, se eu não me engano, é o C dela, tá? Então, pode funcionar bem parecido. E, como a gente sabe, na respiração da água, aquele golpe, ele pega e é um extensor de combo. Então, quando a gente ativa, o inimigo cai no chão, fica uns segundinhos atordoado, o que dá o tempo da gente combar. Possivelmente, a mesma coisa vai acontecer com a respiração das chamas. E eu não acredito que, realmente, isso daqui vai dar dano de queimação também. Eu acho que não vai dar dano de queimação, e vai funcionar bem como funciona, realmente, na respiração da água. E falando um pouco do efeito, que efeito bonito, cara. Muito lindo o efeito, eu realmente gostei dele. Achei ele bem charmoso. E aquela parada, eu já sabia que ia ser meio cartunesco, que já me deixa bem feliz, porque combina bastante. E deixa até dar aquele diferencial, tá ligado? Dar aquele diferencial, e até melhor de, no caso, na vista em si, né? Eu acho bem mais bonito. Então, como vocês gostaram desses efeitos, rapaziada? Eu gostei, eu achei positivo, e sinceramente tô animado, ok? Mas esse seria o golpe vazado, ok? E, bom, analisando um pouco disso, rapaziada, a gente pode tirar algumas conclusões. Ah, só lembrando que o primeiro golpe também pode ser estender, tá? Como ele é bem parecido com o N, lá da respiração da água, a gente pode acreditar que seja o estender, que vai funcionar bem parecido com a respiração da água, realmente. Quando a gente pega, dá, tipo, 3 hits ou 2 hits, e depois disso a gente larga a forma que, possivelmente, você vai ter que segurar pra dar todos os golpes. Então, você larga, e assim o cara vai ficar estonado, e você vai poder estender o seu combo. Obviamente, se você segurar, você vai jogar ele pra longe. Mas pode ser o extensor de combo também, ok? Eu gostei, achei interessante. E esses seriam os dois golpes que, até então, a gente já tem meio que solto aí pela internet aqui, da respiração das chamas, ok? E depois de analisar isso, pessoal, fica o último comentário aqui pra vocês. Vocês acham que essa respiração vai ser a mais forte do jogo, rapaziada? Eu acredito que possa, sim, ser a mais forte do jogo. Dois golpes que parecem ser muito interessantes logo de cara. A gente só tem que ver os próximos, realmente. Mas, cara, a respiração das chamas, a respiração muito respeitada lá no anime, é considerada uma das... Eu acho que o pessoal, uma das favoritas do público que assistiu o anime, lê o mangá, é uma das que o pessoal mais curte em si. Eu gosto muito dela, ela costuma ser uma das mais fortes na maioria dos jogos, ela costuma ser muito forte, e possivelmente o mesmo pode acontecer no Project. Se ela vai ser a mais forte, a gente tem que esperar um pouquinho mais pra dizer isso. Mas, sinceramente, cara, eu acho que ela vai estar no top 3. Eu acho que ela pode sim estar no top 3 facilmente, do jeito que ela pode estar vindo, que aparentemente vai vir bem forte, ok? Agora é só aguardar e, novamente, fiquem de olho no canal, qualquer novidade, eu vou lembrar de trazer pra vocês em vídeos aqui, separadinhos, e com a análise aqui que eu posso estar fazendo no momento, tá? Que eu tento fazer o melhor possível, como sempre, ok? Mas foi esse vídeo, vocês curtiram, comenta aí. Mas é isso, pessoal, muito obrigado, e eu vejo vocês até o próximo vídeo de Project Slays aqui no canal. Tamo junto, e até a próxima, pessoal. Fui! Fui! E E That Spells Free CreditReport.com, baby Saw their ads on my TV Thought about going, but was too lazy Now instead of looking flying right